O Brasil consagrou na sua Constituição o regime presidencialista de governo. E ao contrário do parlamentarismo, no presidencialismo nós não podemos ter, por decisão do parlamento, afastamentos por razões estritamente políticas de um presidente. Ou seja, só diante de fatos extremos, graves, é que pode haver o impeachment. O artigo 85 da Constituição Federal é claro, portanto, quando diz que o impeachment pode acontecer diante de crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República. E em que casos isso ocorre? Quando há um verdadeiro atentado à Constituição. Quando o presidente atenta contra a Constituição. Portanto, um ato grave e um ato de má-fé. Além disso, sendo um crime, embora seja um crime que tenha uma característica administrativa e política, a grande verdade é que para que ele ocorra tem que haver a tipificação legal, ou seja, a lei tem que claramente dizer qual é o delito. E, naturalmente, todos esses pressupostos têm que estar configurados para que ocorra o crime de responsabilidade e seja possível o impeachment. No caso da presidenta Dilma Rousseff, esses pressupostos não ocorrem, não há má-fé, não há ato ilegal, não há tipificação, ou seja, está se utilizando um pretexto para que se possa efetivamente afastar a presidenta da República. E aí